Agora, uma plantação de abóbora, e tem muito abóbora, pela graça de Deus. Deus é bom, Deus sempre cuida do homem, mas muito abóbora. Onde olha, tem abobrinha verde, pela graça de Deus. Olha que benção. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Oh irmão, Deus me deu a oportunidade, a cajadada desce. É preciso mesmo. Aqui onde olha, tem abóbora, né? Onde olha, tem abóbora. Isso porque já tirou aí. Estamos na margem do rio São Francisco novamente. Pela graça de Deus, junho, dia 17 de 2009. Deus me traz Angico, povoado de Angico, Bahia, para pregar a palavra de Deus. E eu tenho o privilégio de atravessar o rio São Francisco. Tenho o privilégio de conhecer pessoas de Deus. Tenho o privilégio de anunciar Jesus. Jesus é bom. É, basta plantar aqui. É só plantar, né irmão? Plantou, plantou. Aí. Feijão catador aí, pastor. Feijão catador. Aí, ó. Feijão falado da Bahia. Exatamente. Feijão catador. Feijão catador. Feijão catador. Feijão catador.